Estamos de férias! Ai, que demais! Vamos fazer uma viagem de férias, pessoal! Vamos lá com a gente! Estar de férias é bem legal Eu quero brincar Estar de férias é bem legal Eu quero brincar No sol eu vou brincar Passar produto solar Calor eu quero sentir E me divertir Estar de férias é bem legal Eu quero brincar Estar de férias é bem legal Eu quero brincar Na piscina vou me curar Vou escorregar A piscina quero sentir E me divertir Estar de férias é bem legal Eu quero brincar Estar de férias é bem legal Quero aproveitar Quero aproveitar Com a minha família eu quero brincar Com a minha família eu quero brincar Com a minha família eu quero brincar Estar de férias é bem legal Estar de férias é bem legal Eu quero brincar A piscina que a nossa viagem de férias acabou Mas eu já estou pronta Mas eu já estou pronta para você Tchau tchau Beijo beijo pessoal Beijo 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 Tchau.